Olá pessoal, tudo bem? E o 100% Motor abre a edição especial do Salão Internacional do Automóvel 2018. Fiquem ligados! E nós estamos aqui no stand da Jeep, falando com o Ricardo. Tudo bem Ricardo? Tudo ótimo, um prazer enorme estar com vocês aqui. Poxa, o prazer é todo nosso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público, primeiramente desta belezura que está aqui, que foi muito impactante. Foi, foi, foi. O Hangler foi um desafio para nós, sobretudo do ponto de vista de engenharia, porque quando a gente fala da evolução do uso do carro no off-road, nós tínhamos um histórico determinante aonde o 4x4 é Jeep e a Jeep é 4x4, né? E com isso a gente cria vários clubes, a gente cria seguidores, a gente cria muito entusiastas. E o Hangler anterior era aquele carro valente todo o terreno, mas ainda acionado, né? Pelas alavancas, com muito pouco recurso eletrônico. E essa nova versão, ela conseguiu ter uma capacidade off-road ainda maior do que o carro antigo, mas com muito mais tecnologia, muito mais conforto, muito mais facilidade para poder dirigir no off-road. Por exemplo, essa versão Rubicon que está aqui atrás da gente, ela tem um botão do painel, onde você consegue desabilitar a barra estabilizadora dianteira. Isso é interessante, no caso do off-road, quando você está lá com a roda no ar, você desabilita a barra estabilizadora, desce o eixo, né? E aumenta a atração do veículo. A facilidade na entrada e na saída do off-road, o bloqueio dos diferenciais, hoje é tudo feito através de botão. Para isso, nós fizemos um carro completamente novo, muito uso de alumínio, todo o powertrain renovado. Nós usamos agora esses carros que estão expostos aqui no estande da Jeep, no trigésimo salão do automóvel. Trazem o motor 2.0 turbo gasolina. Então, mesmo num uso off-road, num carro completamente utilitário, a gente ainda tem a preocupação, né? Com o consumo de combustível, ter um carro mais eficiente, trabalhando aí na questão da eficiência energética. E também do prazer ao dirigir. Um 2.0 turbo com turbina variável. Não tem nem mais o off-gate propriamente dita, né? Quem controla a rotação da turbina, você faz eletronicamente, tá? Então, nós temos um motor muito interessante num carro que está ainda mais off-road e com mais conforto. Então, essa é uma novidade bem interessante na nova linha do Wrangler. Que chega agora, no ano que vem, pelo menos aí entre o primeiro trimestre ou o primeiro semestre de 2019. Opa! Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer enorme recebê-los. Prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Muito sucesso pra vocês. Pra nós todos. Ok. Obrigado. É o 100% motor diretamente do Salão Internacional do Automóvel 2018.